Hoje trazendo para vocês aqui um par de caixas de pequeno porte, caixas usadas em geral em systems ou em equipamentos menos potentes, para você usar em escritório ou em ambientes pequenos. A marca dela está aqui, MCTD, eu francamente não tenho registro desse tipo de marca, deve ser algum fabricante que faz caixas para som, mas eu não tenho informações, quem tiver aí pode contribuir com o canal ajudando. Eu vou colocar aqui, 26 centímetros de largura, ele tem 20,5 de profundidade e tem, deixa eu colocar aqui, vamos ver, 38 de altura. Então caixas relativamente pequenas, mas vocês vão ver que tem uma qualidade bem legal, essas caixas acompanham fio e a gente vai ver que o estado está bem legal. O estado delas aí a gente vai mostrar em detalhes as duas. Vamos virar já aqui. Daqui a pouquinho a gente vai pôr um som, e para testar melhor, um som mais dedicado, que tem dutos de ar e tem telinha, muito interessante para não entrar insetos, esse tipo de coisa. A gente vai ver essa daqui, mesma coisa, faz parte aí do casal, interessante que a parte aí de baixo, que normalmente é muito afetada, nessas caixas aqui está bem conservado mesmo. Vamos virando aqui, são caixas relativamente leves e fáceis para a gente fazer esse manuseio aqui. Tem algumas que eu sou obrigado a interromper a filmada, né? Com relação de pequeno porte e leves, a gente vai... Vendo aí tecido bacana, tudo, vamos colocar um som aí para a gente observar melhor, né? Então vamos ver aqui, ó. Eu vou colocar um som convencional aqui, ó, para a gente poder apreciar o som das caixinhas aí, ó. Eu vou colocar um pouquinho mais de graves agora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, infelizmente não sai, né, isso aqui eu tentei até puxar, mas eu achei que se eu fosse forçar iria quebrar a armação que é plástica aqui, né, toda a armação em volta. Então a gente não vai ter como ver esses falantes não, mas a gente vê que o som tá bom e estão funcionando muito bem também. Tá aí, caixinhas de pequeno porte e a gente vai apresentando pra vocês tudo que vai passando por aqui. Eu vou me despedindo, a gente se encontra no próximo vídeo, se Deus quiser. Grande abraço a todos, até lá!